Bom, Elevaldo Arbol, você falou agora há pouco a respeito dessa percepção aí de lideranças que estariam mudando o domicílio eleitoral nesse grupo ligado ao pré-candidato a prefeito Fábio Novo, mas ele conversando com você hoje negou qualquer tipo de dificuldade. Foi na linha aqui do vice-governador tem visto com esse filho. Fábio Novo afirmou que tudo foi feito com discussão pré-articulação e planejamento e nada interfere na articulação política da aliança PT-MDB em Teresina. Vamos ver o que disse. Já foi inclusive comunicado, tanto o senador Marcelo quanto o deputado Henrique. Observe que, por exemplo, o nosso vice-governador tem a esposa que é prefeita em Esperantina, mas ele tomou a decisão de manter o seu título de eleitor e o seu domicílio eleitoral em Teresina. O certo é que nós estamos num caminho muito justo aqui em Teresina. Ainda nós estamos, pela primeira vez, com a base do governo unificada. É hoje uma pré-campanha competitiva, com chances reais de vitória. A ordem é não ter salto alto, é a gente continuar intensificando, andando a cidade, ouvindo a cidade, para que a gente possa apresentar um plano de governo que realmente possa ajudar a Teresina a realmente pegar na mão dela e tirar dessa situação difícil. É, Levaldo, é um gesto, né? Essa filiação das lideranças em outros municípios. É um gesto, mas é um gesto que está sendo interpretado por Fábio Novo como um piso. Botamos essa história ali por hoje, não é, Paula? Procurou saber, a entrevista já estava terminando, quando a Paula indagou o pré-candidato Fábio Novo sobre esse tema, então ele descartou qualquer tipo de princípio de crise ou de desencontro envolvendo o principal partido aliado do PT nessa eleição de Teresina, porque compõe a chapa majoritária. Então isso não tira de sintonia a pretensão do partido, que é de se unir ao aliado, que já é um aliado importante em nível estadual, para buscar êxito na campanha da capital. A gente vê a bancada de vereadores do MDB, por exemplo, focada na pré-campanha aqui em Teresina, em ser uma base de apoio também à pré-campanha do deputado Fábio Novo. Eu vejo, Elivaldo, esse ato do senador Marcelo Castro, também do deputado Henrique Pires, mas como uma sinalização de um foco maior nas próprias eleições de São Raimundo Nonato, de Batalha, que são as cidades naturais, originárias ali dos deputados, do que de fato com a própria eleição aqui em Teresina, até porque, como o próprio vice-governador acabou de destacar aqui, haverá um peso da própria eleição estadual, e isso passa também para a eleição de prefeitos em 2026. Então eu vejo os deputados mais focados nas suas próprias bases. E às vezes, Elivaldo, o político, como outras profissões também gostam, é do desafio, porque aqui eles estariam em uma zona de conforto, todo mundo ali na mesma situação. E Marcelo Castro foi para uma situação de confronto direto com o principal partido aliado ao MDB no Estado, que é o PT. E Henrique Pires foi para a Esperantina, ou é, para a Batalha, para um dos adversários, é o MDB, e que tem como avalista o vice-governador da Vista Crescílio. Então a leitura que pode ser feita pode ser até inversa. Não é uma questão de, ah, não aceitamos este projeto. Não, é uma compreensão talvez de que este projeto já esteja moldado. Bem encaminhado. Encaminhado. Poderia ser isso a leitura, Paulo? Eu vejo assim, Joel, é mais um... Vou dar prioridade que é o meu próprio projeto do que é esse, que já tem um apoio, já está encaminhado. É mais ou menos isso. É, acho que pode ser isso mesmo. Bom ponto trazido aqui por Elivaldo e Paulo.